Olha só como ela faz, olha só como ela faz Vem que a noite tá chamando pra dançar E nesta festa a alegria vai rolar Vários amigos vieram fortalecer E as novinhas já começaram a aquecer E o brilho desse baile, eu sei que é você Levanta dessa cama e vamos se envolver Vem mexer, vem rebolar Pouvela dormecida, deu a hora de acordar Pouvela dormecida, deu a hora de acordar Se pra acordar precisa de um beijo de dor Não sou o príncipe, mas tenho o mesmo amor E no embalo vamos pro baile curtir e dançar Que nesta festa hoje o conto vai rodar E o brilho desse baile, eu sei que é você Levanta dessa cama e vamos se envolver Vem mexer, vem rebolar Pouvela dormecida, deu a hora de acordar Vem mexer, vem rebolar Pouvela dormecida, deu a hora de acordar Vem que a noite tá chamando pra dançar E nesta festa a alegria vai rolar Vários amigos vieram fortalecer E as novinhas já começaram a aquecer E o brilho desse baile, eu sei que é você Levanta dessa cama e vamos se envolver Vem mexer, vem rebolar Pouvela dormecida, deu a hora de acordar 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 Pouvela dormecida, deu a hora de acordar